Semana do Meio Ambiente, uma programação especial aqui no município de Rolim de Moura para chamar a atenção da população e hoje acontecendo aqui um pit stop. A gente vai conversar com a Mônica Reis, que é bióloga, vai falar um pouco mais dessa ação que se inicia agora aqui no município de Rolim de Moura. Mônica, uma ação envolvendo as escolas, enfim, algo de suma importância para o município. Hoje nós estamos aqui num pit stop, onde o nosso objetivo é distribuição de mudas para que essas mudas sejam utilizadas pela população no próprio município, assim para incentivar a arborização de ruas, de residências, porque nós estamos comemorando o Dia Mundial do Meio Ambiente. Então hoje aqui a gente tem, essa ação tem uma parceria da Eco Poré, da Águas Rolim e da SEMEC. Isso aí nós temos a participação da escola Veriz e da escola Candido Portinari. Então a gente está aí desenvolvendo algumas ações de palestra e esse pit stop é mais uma ação da Secretaria para a Semana do Meio Ambiente. Nós temos aqui espécies regionais, nós temos ipê, temos açaí, temos ingá, várias espécies, abacate, frutíferas e espécies nativas da região amazônica também, justamente para valorizar a nossa região. Então a Água de Lua de Moura sempre está preocupada com projetos socioambientais. Até semana passada a gente teve um projeto super maravilhoso que foi o Olho d'Água e hoje a gente está aqui em parceria com a Secretaria do Meio Ambiente, comemorando o Dia Mundial do Meio Ambiente, que vai ser dia 5 agora. Então a gente está aqui entregando mudas à parceria forte com o município e também educação ambiental para as crianças, incentivando a preservação do meio ambiente aqui no nosso município. Nós da Água de Lua de Moura sempre prezamos na preservação dos nossos recursos hídricos, principalmente do meio ambiente também. A gente precisa desenvolver essas ações da Semana do Meio Ambiente, quer dizer, o meio ambiente são todos os dias, não é só uma semana. Mas nós estamos fazendo essa ação já na sexta-feira, porque geralmente no fim de semana são poucas as pessoas que participam dessa ação. E você está vendo aí o sucesso, nós estamos fazendo a distribuição de algumas mudas, tanto frutíferas como de arborização para a nossa sociedade. E é uma ação que a gente tem que fazer todos os anos, todos os dias, para melhorar o nosso meio ambiente, para ter um recurso mais sustentável. Além dessa ação hoje aqui, o que mais será feito no município, já no caso para a Semana do Meio Ambiente? Para a Semana do Meio Ambiente, nós temos palestras em todas as escolas municipais e com o sucesso que está tendo, nós estamos sendo requisitados pelas escolas estaduais para também dar continuidade dessas palestras nas escolas para os alunos. Porque através da educação é que nós vamos ter um meio ambiente mais saudável. Obrigado.